A Embaixada da Bélgica no Cairo recebeu a visita de vários representantes diplomáticos de países árabes, uma demonstração de solidariedade na sequência dos atentados em Bruxelas, que serviu também para apelar a uma maior cooperação entre os países europeus e as nações árabes. Nós estamos a desenvolver toda a cooperação possível, a desenvolver novas técnicas, afirmou o embaixador belga Gilles Evard. Toda a boa vontade na cooperação, o desenvolvimento de novas técnicas de investigação, são bem-vindas, porque há uma necessidade óbvia de avançar na compreensão, na prevenção de futuras agressões. Os representantes dos países árabes apelaram à manutenção dos fortes laços entre as duas margens do Mediterrâneo e à não estigmatização dos muçulmanos da Europa. As comunidades árabes e muçulmanas da Europa têm de rejetar e excluir os elementos extremistas das suas sociedades, referiu o secretário-geral adjunto da Liga Árabe, Ahmed Ben Ali, porque eles usam a religião islâmica como uma desculpa para os seus atos criminosos que ofendem, antes de mais, a comunidade árabe e muçulmana da Europa, mas também as três religiões, islâmica, judaica e cristã. Obrigado. 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 Obrigado.